Olá pessoal, tudo bem? No nosso último encontro nós iniciamos a construção do nosso HUD, colocamos uma mira, arrumamos a posição da arma do nosso player e hoje eu vou fazer duas pequenas correções aqui no meu game. Vamos lá? Bom pessoal, no nosso último encontro o que estava acontecendo aqui no meu jogo? Talvez não tenha acontecido no de vocês, se não tiver acontecendo no de vocês, vocês não precisam mexer, mas eu vou mostrar do mesmo jeito, tá? O que acontecia? Eu dava um play aqui e na hora que eu matava o zumbi, o zumbi vinha andando, vinha rastejando aqui ó, mesmo morto, ele me seguia, tá? Como que eu corrigi isso daqui? Eu fui lá no zumbi, na blueprint do zumbi, animação e mecânica de morte, aqui nós fazíamos o que? Eu verificava se ele estava morto, ah morreu? Morreu, ah então faço o que? Eu dou um stop movement immediately, eu fazia isso aqui, tá? E aí ele parava, só que no meu caso não estava parando, e aí o que eu fiz? Eu troquei esse stop movement immediately pelo stop active movement, tá? Mudei somente isso, aí se vocês olharem ó, target snap movement component, quando ele se move por meio de uma navegação, que é aqui ó, a nossa malha de navegação, beleza? Ele ficava andando em cima da malha e não parava, então corrigi isso daí. Outra coisa, não sei se vocês perceberam, mas eu atirava no zumbi e eu tinha que chegar bem pertinho dele. Ah, por que isso Danilo? Porque no nosso player ó, nosso first person, o que acontecia? Vamos procurar aqui o nosso tiro ó, cadê? Animação de atirar, botão esquerdo do mouse, aqui eu fazia animação, beleza? Marca a linha da bala, então vamos lá. No nosso line trace aqui ó, o que acontecia pessoal? A distância do tiro estava pequena, tá? Então o bullet distance aqui ó, eu aumentei, coloquei cinco mil pra bala chegar mais longe. Vocês podem até colocar mais aqui, eu coloquei cinco mil, porque já chegou no zumbi, fiquei feliz. Estava bem pouquinho, eu tinha deixado bem pouquinho, então eu mudei apenas essas duas coisas, tá ok? Então não chega a ser um problema, tá? Mas eu já quis passar aqui antes, por que? Porque depois, nós vamos fazer o que agora ó, nosso zumbi? Eu vou fazer com que ele, quando eu atiro no zumbi, ele sofra o dano. Ah, como assim Danilo? Já tá sofrendo o dano? Já, já tá sofrendo. Mas, quando eu atire no zumbi, nós vamos criar uma animaçãozinha ali dele sentindo a bala batendo nele, tá ok? Então pessoal, espero que vocês tenham gostado desse encontro, no nosso próximo encontro, nós vamos trabalhar o hit, né? O contato da bala animação, o contato da bala no zumbi, tá ok? Então pessoal, um grande abraço e até a próxima.